Fala galera, para você que está curtindo os vídeos do nosso canal, fique ligado, nos próximos dias nós estaríamos sorteando um par de baquetas com assinatura Marcelo Almeida Dúlis, beleza? Fique ligado no canal, aqui ela vai para um grande camarada, grande fã do Ramones Leonardo, um curtir só. Música 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 Música